A dança, ela não cumpre uma função só estética, ela salva vidas. A ideia do nome Projeto Pé de Moleque veio porque em Minas, esse é um doce bem tradicional. E também na dança, a gente se move pelos pés, marca o ritmo pelos pés. Eu tenho três irmãos, moro com o meu pai e com a minha mãe. Eu era uma criança, assim, bem bagunceira e não gostava de ir para a escola. A Guilomar fez um projeto para fazer a audição de balé, porque a minha filha Monáia estava doida para fazer o balé e ela não passou. O João Vitor, que não queria nada com a dureza, passou na audição, sabe? Então ele foi assim, tipo, não, isso não vai dar em nada, não. Então, para todo mundo foi uma surpresa. Aí você passou no teste, você passou. E eu, como que? Mano, é teste o quê? Eu quero saber de balé, não. Balé. Bom, eu acho que no início ele não queria mesmo fazer o balé. Porque balé dói, balé é difícil, balé tem que ficar quieto, balé tem que prestar atenção. E as professoras falavam, põe o João no balé, porque o João é muito difícil. Ele precisa da disciplina do balé. E na verdade foi isso mesmo que aconteceu. A gente ouve que balé é só para menina e tal. Existe preconceito com todas as minorias. Se o homem é minoria no balé, vai ter preconceito. Aí eu sentei com ele e falei, meu filho, o que está acontecendo? Por que você não quer fazer mais balé? Aí ele pegou e falou, não, porque os colegas ficam fazendo piadinha. Falei, não. Há obstáculos na vida da gente que a gente tem que seguir em frente e ultrapassar eles. Ele falou, não mamãe, eu quero fazer. Falei, então você vai voltar a fazer. Ele tinha uma dificuldade física muito grande. E ele já era um pré-adolescente, com 12 anos. E eu o coloquei para fazer aula com as crianças de 5 anos. Muito dificilmente outro adolescente aceitaria isso. Mas ele aceitou o desafio, ele é danado. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade física, mas tem um brilho no olhar que você sabe que aquela pessoa tem uma força. de transformação. Minha evolução foi consequência do meu trabalho. Peguei firme mesmo, me dediquei. Acho que é por isso que deu certo. Agora eu vou me mudar para fora. Eu consegui um prêmio no concurso de Prix de Lausanne, na Suíça. Uma escola que eu já tinha pensado em ir. Me escolheu, me ofereceu uma bolsa, que foi para a escola de São Francisco. Pelo Youth America Grand Prix participaram 41 países, passaram 12 mil bailarinos e ele ganhou o prêmio de melhor artista. Onde todo mundo para, onde todo mundo cansa, ele continua. Onde todo mundo cansa, ele continua. Onde todo mundo cansa, ele continua. E aí A CIDADE NO BRASIL